Depois de Bolsonaro dizer que assumiu compromisso para indicar Sérgio Moura ao Supremo, o ministro afirma que aceitou o cargo no governo sem impor condições. Justiça autoriza a quebra de sigilo bancário de Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz, seu ex-assessor na Assembleia do Rio. Na série especial, o prejuízo... ...esculpados pelas milhares de obras paradas em todo o Brasil. Na primeira reportagem, uma ferrovia que ainda não entrou nos trilhos. A estrada de ferro começou a ser construída em 2011. Deveria estar pronta em 2014. China anuncia retaliação em resposta a sobretaxas americanas e bolsas voltam a cair, inclusive no Brasil. Arábia Saudita denuncia sabotagem em quatro petroleiros no Golfo Pérsico e tensão afeta preço do petróleo. Morre nos Estados Unidos a cantora e atriz americana Doris Day, que marcou época nos anos dourados de Hollywood. Jornal da Band, oferecimento Guia Esportês, o SUV mais bonito de todos. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. E o Decolar mudou por você. Decolar, viver viajando. Boa noite. Você está vendo um rosto diferente aqui, né, no Jornal da Band. Eu ia falar um rosto novo, mas não dá para falar rosto novo porque só de jornalismo eu tenho mais de 35 anos. Eu sou o Eduardo Oineg e a partir de hoje, aniversário de 52 anos da Band, eu assumo aqui a bancada ao lado da Lana Canepa. E juntos a gente vai continuar a honrar o compromisso do Grupo Bandeirantes com a verdade, o compromisso do Grupo Bandeirantes com você. Muito bem-vindo, Oineg. Obrigada. Boa sorte para você. Boa. Bom, e a gente começa com um alerta, principalmente para os jovens. Casos de violências em casas noturnas têm crescido no país. Muitas vezes são brigas que envolvem os seguranças, justamente os que deveriam prevenir o tumulto. O caso mais recente foi registrado neste final de semana em São Paulo.